Bom dia, gente. Tudo bom? Meu nome é Kevin. Estou aqui na Promobras, Big Modas. Vim apresentar pra vocês os vestidos de festa, moda balada. Ó, temos vestido com uma manga só. Temos vestido também aberto, com a regulagem na perna. A gente também tem macaquinho. Temos vários modelos de macaquinho, blazer. Temos jaquetinha, calça. Temos bolsa também. Bolsa pra completar o seu acessório. Temos bolsa também. Temos macaquinho, macaquinho com abertura do lado. Temos vários tipos, vários modelos de macaquinho. Se vocês quiserem conferir, vem até a loja. Ela tá localizada na rua Rangel Pestana, 109, Brás. Tá, gente? Vem, vem aqui. Quem vê os seus stories? Não sabe o que acontece quando tá em off. Pra ficar comigo, largo o camarote e atrapalho.